Ver meus olhos a mim, ver a glória, me alegro em sua luz Amém? Ô glória! Glória a Deus! É forte! É forte! Não desanime! Essa eu não sei. Derson, o filme? Ah, pode, pode. Tá, fazia tempo que o irmão não fazia tempo. Pensa. Cada vez que a minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares, que atravessam, me levam mais perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abriu o mar, Deus vai me fazer andar por sol. Glória a Deus! Senhor! O Deus poderoso! O Deus poderoso! Ele vem ferro! Eita glória! Com ousadia vou mover o sobrenato. Aleluia! Senhor Jesus! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Santo é o nome do Senhor! 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 Seja bem-vindo a Espírito Santo! Oh glória a Deus! Oh glória a Deus! Aleluia! Fogo da caixa do céu! Glória a Deus! Aleluia! Oh presença maravilhosa! Deus é fiel! Oh presença maravilhosa! A cada dia, a cada dia, a cada manhã! Oi a Deus! Deus te convida! Oh presença! Oh presença maravilhosa! Alô utilidade! Olha o galo de veryursos! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Oh presença maravilhosa! Aleluia! Mal presença gelmişe! Oh presença maravilhoneamentário! O Teu Deus te convida Aleluia 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 Deus poderoso O Teu de glória O Teu Santo Aleluia 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 Ó Deus poderoso Ó Deus Santo Ó Espírito Santo Seja bem-vindo o maravilhoso Deus Deus de glória Aleluia 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 Ó Deus Santo Ó glória 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 Aleluia Ó Deus poderoso 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 Deus Santo! Oh, Deus Santo! Oh, presença maravilhosa, Senhor! Não deixe essa presença sair, Senhor! Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Oh, Deus Santo! Oh, Deus Poderoso! 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 glória, 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 glória a Deus, o Deus poderoso, o santo é o nome do Senhor Jesus, o presença maravilhosa, glória a Deus, o Deus de glória, o presença maravilhosa, seja bem-vindo Senhor, seja bem-vindo Senhor, glória a Deus, glória, 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 gl oh Deus poderoso, oh Deus santo, oh Deus de glória, nós te glorificamos Senhor, nós te adoramos nessa noite Senhor, oh Senhor maravilhoso, oh Deus de glória, Senhor, oh Deus glorioso, oh Santo, 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 Glória, 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 Gl Aleluia, 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 aleluia o Deus maravilhoso, aleluia, com glória, glória a Deus, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a glória, a glória, aleluia Senhor, aleluia, Deus de glória, aleluia, a glória, glória a Deus, aleluia, o glória, o glória, o glorioso Deus, aleluia, Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus de poder, glória a Deus, aleluia Senhor, glória, ó glória, Jesus de Nazaré, glória a Deus, santo, 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 santo people, glória, glória a Deus, aleluia, aleluia aleluia oh Deus santo oh Deus maravilhoso aleluia oh glória, glória, glória glória, glória, glória aleluia oh Deus poderoso glória a Deus glória a Deus aleluia aleluia mas o Senhor me faz saber que você temia de entrar aqui glória a Deus, aleluia oh maná santo é o nome do Senhor Jesus porque você não entrava aqui glória a Deus mas o Senhor me faz saber que é um sinal aleluia glória a Deus para que as coisas que você tem você não venha mais temer mais me glorificar glória a Deus aleluia para que você veja o mistério para que você veja glória a Deus o poder se aperfeiçoando na fraqueza aleluia receba glória a Deus pois eu sou contigo assim diz o Senhor oh glória aleluia santo, santo, santo é o Senhor glória a Deus no nome do Senhor Jesus oh Deus maravilhoso glória a Deus aleluia a presença de Deus é notória oh glória glória a Deus aleluia Senhor aleluia glória a Deus aleluia glória a Deus aleluia aleluia Senhor glória a Deus aleluia presença maravilhosa glória a Deus glória a Deus glória a Deus santo é o nome do Senhor Jesus irmãos eu vejo tipo o nevoeiro o nevoeiro aqui dentro do quarto o nevoeiro muito forte glória a Deus Deus é santo maravilhoso aleluia o primeiro mês que minha esposa foi embora para minhas filhas a minha filha Karina tocava esse violão eu entrava todos os dias aqui para dentro para chorar nas camas delas orando ao Senhor eu orava chorando ao Senhor eu pegava o violão delas eu me animava a tocar aleluia eu fiquei um mês 30 dias entrando aqui orando e chorando e tocando o violão eu tocava o violão lembrando das minhas filhas da minha esposa aleluia eu amo a minha esposa irmão aleluia eu não consegui entrar mais irmão eu não consegui entrar mais eu sofri de muito oh glória eu não aguentava mais chorar não aguentava mais chorar oh Deus maravilhoso aleluia aleluia Senhor e quando o irmão disse que Deus falou que eu não entrava mais aqui eu não entrava mais aqui para louvar eu não entrava mais aqui por causa da minha tristeza aleluia mas Deus renovou essa noite oh glória aleluia oh Deus poderoso aleluia aleluia glória a Deus aleluia esse aqui é o ambiente das minhas filhas elas cantam aleluia elas louvam o Senhor coisa mais linda glória a Deus as duas louvando o Senhor com a esterna e eu tenho certeza bom que na hora certa Deus vai trazer glória a Deus glória a Deus eu estou descansando em Deus que elas são servas de Deus aleluia aleluia glória a Deus elas estão agora elas estão louvando a Deus glória a Deus glória a Deus glória a Deus Deus é filho aleluia estou feliz porque o meu Deus me conhece aleluia ele falou comigo glória a Deus é forte aleluia aleluia presença maravilhosa aleluia isso que eu não experimentei aleluia eu vou falar para o seu finado anjo anjo finado anjo amém glória a Deus jane jane christ também né pai isso é forte a presença do Senhor glória a Deus se ele me me emprestava aleluia dá um glória a Deus pai glória a Deus aleluia glória a Deus glória a Deus glória a Deus aleluia oh glória aleluia glória a Deus aleluia glória 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 oh Deus Santo vai falando do Senhor nessa noite oh Deus Santo opera na cura Senhor glória glória oh Deus Santo maravilhoso Senhor vai operando Senhor oh Deus de glória aleluia oh Deus Santo eterno aleluia Senhor vai falando mais dessa noite Senhor glória vai operando Senhor maravilha Senhor aleluia Jesus amém pai aleluia oh glória aleluia forte aleluia vamos cantar o hino pai vamos cantar o hino vamos cantar o hino glória a Deus qual o hino que o Senhor gostava tinha aquele hino que o Senhor gostava muito assim oh glória oh glória juntas no afristo aleluia aleluia glória glória a Deus Jesus de Nazaré caminhando por aqui glória glória a Deus aleluia forte aleluia é forte a presença glória a Deus glória a Deus glória a Deus não faço com a boca eu não faço glória a Deus irmãos me parece que a janta está fome amém Deus abençoe alimentei amor